Olha só, o Corpo de Bombeiros vistoriou a barragem de rejeitos de minério em Riacho dos Machados, aqui no norte de Minas. A ação contou com o apoio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e de um engenheiro da Prefeitura. Segundo os bombeiros, a ação foi preventiva. Durante os trabalhos não foi identificado anomalias que comprometessem a segurança da estrutura também, né? Agora, gente, a barragem é monitorada 24 horas por dia através do sistema de câmeras, além do monitoramento geotécnico, que em caso de incidente pode identificar por meio de gráficos a ocorrência de movimentações e também de infiltrações. Tá aí, com certeza, é bem melhor prevenir do que remediar, né? Ai, ai, ai.